São oito dias de tranquilidade, novas experiências e, acima de tudo, novas amizades no Parque de Exposições de Amicane Jr. em Francisco Beltrão. O quinto encontro de Motorhome é uma promoção do grupo Estradeiros do Paraná, um dos mais antigos do Brasil, fundado na década de 90. Nós somos motorhomeiros e a gente já se acostumou a viver com os amigos. Então o encontro é onde a gente junta os amigos para a gente confraternizar, fazer um churrasco junto, trocar ideias, informações de viagens, é onde a gente confraterniza. Aliás, esse é o espírito do grupo. Aqui, durante uma semana, são 150 vizinhos vindos de todas as regiões do país e alguns da Argentina. Tem quem visita o sudoeste pela primeira vez e também quem retorna para matar a saudade. Para mim, em particular, por ter morado aqui em Francisco Beltrão de 89 a 93, eu trabalhava na Caixa Econômica aqui, é um prazer retornar a cidade, super agradável, povo acolhedor, fantástico. E na lista de quem vem ao sudoeste pela primeira vez está esse casal de Jaraguá do Sul. A paixão deles pela estrada iniciou com a barraca, passou pelo trailer e agora viajam de motorhome. Em casa, nós costas, nós tudo. A gente está passeando, pega os bailes, conversa com os amigos, a vida muda. É um investimento bom, é um investimento para a nossa saúde. É terapia? Terapia, ô! Aí tem a academia, tem os bailinhos, tem as coisas, é tudo de bom. Sempre que podem, viajam em companhia deste outro casal de Curitiba. Aliás, foi com eles a primeira viagem no mesmo motorhome pelo Rio Grande do Sul. Fizemos uma viagem de uma semana, muito boa, tudo num motorhome só. Então, quer dizer, dá para entender que a união é boa, né? Já deu certo lá. Já deu certo lá, então estamos juntos. É, só benefício. Só benefício e alegria. E falando em benefícios, aqui, de acordo com os motorhomeiros, o principal é na saúde. O estresse da casa, do dia a dia, fica lá para trás. Aqui é uma outra vida, é maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto